Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo vídeo da dupla de vídeos de criação da API REST com integração com o modelo de Machine Learning. Nesse vídeo a gente vai fazer de fato a API, e integrar as duas coisas. É bem tranquilo, vamos fazer isso em Flash. Então vamos começar aqui, criar um scriptchap.py, que vai ser, obviamente, o nosso app, né? Então, a gente primeiro importa o Flash. Flash import Flash. A gente cria uma variável app, primeiramente. A gente tem que passar o parâmetro name aqui dentro. E esse app.run, a gente pode botar o debug igual a true, que ele gera uns logs com um pouco mais de detalhe, né? Então, só isso aqui. Dando play, a gente já tem uma API funcional. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o nosso notebook da aula passada, da aula não, do vídeo passado. Vou abrir aqui, deu not found, porque a gente não definiu nenhuma rota, né? Pra definir uma rota, a gente bota arroba app.route, e bota aqui o caminho que a gente quiser. Eu vou botar o barra, que vai ser o raiz, né? Quando você entrar nesse link que a gente entrou, ele vai mostrar alguma coisa, ou fazer alguma coisa. Então, def home, vou botar o return, vou botar um h1, só pra gente ver. Hello Word, aqui vai ser barra h1 também, e fecha. Beleza. Quando a gente for lá recarregar, ele vai aparecer aqui. Porém, assim, se a sua API for fazer somente isso, não tem problema ser dessa forma, botar o barrinho aqui e tal. Mas, geralmente, uma API serve pra algumas outras coisas também, né? Então, a gente vai definir um caminho aqui, que vai ser o predict, que vai ser o caminho que a gente vai precisar acessar aqui, quando a gente for acessar. Então, por exemplo, vou recarregar aqui agora, vai dar not found de novo. Então, pra eu acessar, vou botar predict aqui. É tipo uma pasta, beleza? E essa pasta tem um hello world. Beleza. Então, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa dos dados enviados, que na minha preferência é melhor enviar com método post, de preferência num JSON, num dicionário, né? E receber ele aqui, dessa forma. E fazer as operações aqui. Depois enviar de volta um JSON com a resposta. Ok? Então, pra fazer isso, a gente precisa habilitar aqui o método post. A gente não precisa deixar o get aqui, já que a gente não vai deixar o get, já que ele só vai retornar uma resposta se a gente enviar os dados, né? Então, beleza. Vou botar aqui, dados... É... Input, talvez. Dados post. Igual a... Request. .getJSON Esse request, ele é do Flash também. Então, posso botar aqui. Dessa forma, a gente vai ter os dados enviados pelo usuário aqui. Então, vou botar um print aqui pra gente poder ver. Dessa forma aqui, a gente não consegue mais acessar aqui, porque ele vai dar um método não aceito, já que quando a gente acessa pelo navegador, a gente usa o método get. Então, a gente só tá aceitando o post. Então, a gente vai fazer um scriptzinho aqui de teste. From request. Import post. Beleza? A URL vai ser exatamente aquela URL lá. A nossa requisição vai ser um post nessa URL. E os dados vão ser um JSON. Que a gente vai criar agora. Então, é... PrintR.statusCode A partir desse statusCode a gente consegue descobrir se deu certo, se não deu certo. Então, aqui eu não vou botar JSON não. Vou botar... Dict. DictJSON. Pronto. DictJSON vai ser igual... Vou botar aqui um exemplo, né? Test. Beleza? Então, a gente abre um novo terminal. A gente pode executar esse script. Então, Python... Vou só limpar aqui. Python. Test.py. A gente vai receber o status 200. Que quer dizer que foi aceito. E aqui a gente tem o dicionário que a gente enviou. Beleza? Então, a nossa API já está funcionando. E a gente já está recebendo os dados. É... Beleza. Para a gente pegar os dados que a gente vai enviar para o modelo. A gente precisa enviar na ordem que o modelo foi feito. Certo? E o modelo foi feito... Opa! A gente utilizou essa ordem aqui. Certo? Se a gente enviar... É... Gravidez. Glicose. Pressão sanguínea. Insulina. Idade. IMC. Não vai dar certo. Quer dizer, ele vai calcular. Mas... Vai ser um... Um cálculo... Que não tem sentido, né? Então... É... Eu botei nessa ordem aqui. Para a gente poder pegar os dados nessa ordem. Então... A gente vai botar... Dados.post. I. Beleza. For I. In. E a gente vai abrir uma lista aqui. E botar essas... Essas coisas que a gente fez. Beleza. Aqui também. Show. Então a gente pode printar esses dados agora. E... Na verdade a gente precisa enviar aqui. Os... Os parâmetros, né? De acordo com o que a gente... Tá enviando lá. Então... Vou pegar aqui. De novo. Podia ter pego lá, né? Mas... Enfim. É... Vou botar aqui. Vou dar... Aqui vai ser vírgula. Vou colocar isso aqui. Opa. Se que na verdade vai ser... É... Vai ser um número, né? Então... Vou botar dessa forma. Só para ficar mais simples. Beleza. Então... Gravidez aqui. Eu vou botar... Zero. Glicose. 120. Pressão sanguínea. 50. Insulina. 130. Eu não sei se os valores fazem muito sentido, mas... Acho que dá para... Ter uma noção. Idade. 26. Beleza. Então... A gente fazendo essa requisição aqui novamente. Ele aceitou. E ele printou aqui exatamente, ó. É... Nessa ordem, né? Ó. É... Gravidez, zero. Glicose. É... 120. Pressão sanguínea, 50. Insulina, 130. IMC, 33. Idade, 26. Beleza? É... Show! Então a gente já está conseguindo receber os nossos... Os nossos dados por request. Por post, né? E a gente agora precisa... Abrir o modelo. Né? A gente precisa ter um modelo aqui. Para a gente poder fazer o... O cálculo. Então a gente vai criar uma função. Vou criar aqui em cima. Importa modelo. Opa. E essa funçãozinha, ela vai retornar. Entrando no modelo. Só vai ficar mais claro. É... Então aqui a gente vai... Botar... Import pickle. Que a gente utilizou no vídeo passado. Né? E o modelo vai ser... Basicamente pickle.load. Que foi o que a gente viu também. E dentro a gente passa o arquivo... Do modelo. Que no caso vai ser um open. É... É... O caminho do modelo. Como está na mesma pasta. Só o ponto barra já resolve. E a gente bota o... RB. Que é read binary. Que a gente tem que abrir como binário. Beleza? E aquele foi salvo como binário. É... Dessa forma. Como a API... Quando a API iniciar. É... É... Logo em seguida. A gente... Vai importar o modelo. E ele já vai estar pronto. Para qualquer requisição que venha a ser feita. Então não vai precisar ficar recarregando. E gerando o modelo novamente. Dessa forma. A gente já pode usar o modelo. É... Modelo.predict. Né? Basicamente. Que precisa de uma lista dupla. Como a gente também viu. E a variável dado já é uma lista. Que foi a variável que a gente recebeu do post. Então basta passar só a lista de fora. E a variável dado de dentro. Que... Já vai funcionar. Ou deveria. E também a gente passa o index zero no final. Para poder pegar o primeiro valor. Agora a gente pode vir no terminal e fazer um request para testar. É... Status 200. Então deu certo. Esse warning é porque a gente passou uma lista que não tem identificação das features. Então se fosse um dicionário. Por exemplo. Um data frame. Não precisaria ser em ordem. Já que ele tem a identificação ali do que que é o que. É... E para isso a gente pode importar o filter warning. Que é da biblioteca warnings. E passar o parâmetro ignore. Que vai dar certo. Ou deveria também. Beleza. Deu zero. Que foi o mesmo resultado que a gente obteve no notebook. Porém esse número tem que ser retornado no formato json. Que é o formato padrãozinho assim. E mais utilizado pelas apis rest. Para isso o flash tem uma funçãozinha. Que é o jsonify. Beleza. E o jsonify a gente usa da seguinte forma. A gente pode retornar aqui. Um jsonify né. Opa. Jsonify. E a gente bota aqui. Resultado. É igual. A str. Resultado. Tem que transformar em str. Ele só se fica dessa forma. Então vamos testar de novo aqui. Nosso teste. Fazer nosso teste de novo aqui né. 200. Beleza. Então. Ele não vai retornar nada aqui. Porque a gente não botou lá para pintar. Não vai pintar nada na verdade. É. É. Então aqui a gente botar. Pode botar. Printr.json. E aí a gente roda de novo. E ele vai estar aqui. Resultado. Zero. Beleza. É. Nosso projeto já ficou pronto aqui. Tá funcionando. Aqui a gente pode botar algumas verificações. Por exemplo. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode ver se nesse dados post. Tem 6. É. Chaves né. De valor. É. Se não tiver. A gente gera um erro. Então. A gente pode retornar um json. Um jsonify. Tipo assim. Deixa eu ver. É. Opa. É. Return.jsonify. Aí bota aqui. Tipo. Mensagem. Igual a erro. E bota aqui. Por exemplo. O erro né. Caso queira né. Ou a gente pode fazer um try também. Ali. Ou não. Só joga a mensagem de volta no json. Beleza. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse projetinho. Eu pretendo trazer outros como esse. Até um pouco mais complexos. É. Vai evoluindo. Conforme eu vou evoluindo também. Então. Se você. Quiser acompanhar isso. Dar aquela curtida. Se inscrever no canal. Beleza. Obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau.